E aí Ele saiu lá o pé A gente pode dar o desgosto pro... ele dropado aí Eu vi um cara lá embaixo Na janela ali Entrou e dropou ali ó Meu cara, que vergonha Tô bem gravado Que vergonha, cara O que é vergonha? Estou vendo aí na sua frente Você está indo para um bom começo Pilot, seu título estará pronto em 2 minutos Peguei agora Opa, mudei um link É? Peguei O T-6, meu time está morto Meu todo time está morto Reclare de volta Tem MapRec MapRec não O que ele está gravando O cara vai dizer que... Tem MapRec mesmo É? Tem a carta ali do... O que era o nome daquela carta? Eu acho que não é o nome da carta do MapRec Não, então Aí pode, né? Ah, aí pode Tem uma carta ali Tem uma carta ali Tem uma carta ali Be advised, TITAN READY IN 30 SECONDS Tive aqui 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 Bom trabalho Ah, eu... trocadinho Tem dois aqui, cara É, aí... Eu acho Por onde é que ele vai? Eu perdi de vício Lá embaixo Ó, roubou um, dois, quatro Seguindo 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 Estou indo mais perto da IMC Um bom ataque lá, boss Colocando, Muitos motores Preciso, você está indo Tanto um, dois, um Estou muito ali embaixo Não consigo mirar no pessoal ali Estou tentando subir aqui, peraí Estou tentando subir aqui, peraí Estou tentando subir aqui, peraí Estou tentando subir aqui Muitos motores Eu estou lá em baixo É, deu uma agra bem estranha Ele mudei dentro do bolho Não! Um perquinho, ele tá na minha frente Tenço O que é isso? O que é isso? Eu tenho que entrar no meu robô, porque eu não me escorço aqui, quero brincar, peraí, vê se eu pego, tem dois aqui em baixo. Cara, eu vou entrar no meu robô, porque ele está acabando a munição. Nós estamos fazendo ainda melhor do que antes. Boa trabalho, time, mantenha a pressão. Você conseguiu. Estou preparado para a caixa. A.I. offline, piloto engaixado. A.I. damage, take cover. Rating increased, well done. Enemy tightened down. Pô, estou com um hack da carta, tem que falar disso. Opa, aqui, 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 aqui dentro tem um cara. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tem um cara, tem dois aqui. O que tem dentro dessa casa ali? Peguei. Na frente, na frente tem dois. Caligi, 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 caligi. A.I**. Ele entrar já está aí. Tá ligado na janela. Peguei. Beleza. A.I**. A.I**. Pegaio. Beleza. Peguei o aço, liguei. Ele está olhando. Estou fazendo a gente quebrando um espinho aí, não matou, cara. Eu peguei ele agitando, cara. Tem um cara aqui em cima na nave, peraí. Quer ver como é que eu matei o cara aqui. Ele queria entrar na nave, mas eu comecei a jogar... Grande Laosha, e ele entrou por fim e ia entrar. Mas pegou ele? Claro que foi ele. Ah, eu vi ele ficar invisível, mas ele morreu. Ele ia entrar na nave, e eu tava com preguiça de trocar de arma. Comecei a jogar Grande Laosha nele, e ele não conseguia entrar. E aí, eu te entendo.